Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos começar com a gestão dos bens públicos. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa gestão, o que significa a gestão dos bens públicos. Essa gestão passa pelo uso comum ou normal, o uso especial ou anormal. Essas são duas subdivisões. Essas duas subdivisões têm uma visão do que representa o bem naquilo que é o uso normal pela administração e naquilo que é o uso especial. E é quando essa administração deixa que outros usem esse bem por alguns aspectos, que é o que nós vamos ver. Há uma utilização compartilhada também. Então, uso comum, uso especial ou utilização compartilhada. Cada um desses tipos de utilização possui suas características, suas peculiaridades. E nós vamos entender essas características, essas peculiaridades, a partir do que nós vamos falar agora. A utilização comum. Como é que é essa utilização comum? Essa utilização comum, os bens têm uma destinação. Eles estão classificados conforme essa destinação. Eles são utilizados pelos membros da coletividade, sem qualquer restrição. Quando a gente olha para as praias, para as ruas, para os mares, para as avenidas, todos os monumentos, todos eles são usados de uma forma comum, abrangente, sem qualquer tipo de restrição. A esse tipo de utilização, é que nós chamamos de utilização comum. Toda vez que eu falar em utilização comum, você vai pensar, ela não tem qualquer forma de restrição. Ela não admite uma restrição em si. Então, é assim que a gente pensa nessa concepção. Depois, o Eli Lopes Meirelles, ele acrescenta ainda, que para esse uso, só se admitem regulamentações gerais, de ordem pública, preservadoras da segurança, da higiene, da saúde, da moral, dos bons costumes, sem particularização de pessoas ou categorias sociais. Quando você pega uma praia, por que nós temos um serviço especial na praia para ver se essa praia atende às questões de saúde? Se o uso dessa praia não está, de alguma forma, comprometido? É porque aquilo é de bem comum, aquilo é de uso público. É por isso, e é pensando nessa concepção, que aí na página 483 da edição 2001, o Eli Lopes deixa muito claro que é muito importante que a administração cuide de segurança, higiene e saúde. É justamente por isso que tem o salva-vida na praia. É justamente por isso que tem os equipamentos de segurança nas ruas. porque o Estado precisa prover para esse bem, que é de uso comum, essa dimissão, essa conduta de segurança, de moralidade e de proteção para os usuários. Então, é essa visão da particularização. Então, toda vez que nós pegarmos o Eli Mendes nesse aspecto, o Eli Lopes nesse aspecto, o Eli Lopes vai mostrar essa situação com muita clareza. Depois, em relação à utilização especial, nós podemos dizer que ela possui uma regra diferente. Não é de livre uso da coletividade. Deve ser remunerada, possui necessidade de autorização da administração pública. Isso quer dizer que, caso o particular ou a empresa queiram dispor daquele bem, devem formalizar um contrato perante a autoridade competente, regularizado por normas próprias. Vamos pensar, é um clube e o clube é da prefeitura. E o sujeito quer fazer lá uma festa de aniversário. A festa de aniversário é particular. Ele precisa remunerar o município. E essa verba vai entrar numa conta para ser revestida em favor de bens públicos. Ela vai entrar numa conta e ela vai voltar para o erário. O erário vai pôr a mão nesse dinheiro, que é um dinheiro pela remuneração paga, pelo uso particular de um bem público. É muito interessante nós pensarmos nisso, porque é uma condição especial, muitas vezes chamada de anormal. O normal seria o quê? que se usasse sem que houvesse remuneração. Vou te dar um exemplo aqui da cidade vizinha, que é a Franca, que é a Ribeirão Preto. Ribeirão teve, por muito tempo, uma corrida nas ruas, de estocar. Já tem uns dois anos que não tem. Mas teve, por muito tempo, uma corrida nas ruas, uma corrida de estocar. Havia uma remuneração para a prefeitura para o uso das ruas. É um uso especial. É uma situação especial, em que a municipalidade tem a seu favor o dinheiro que entra para o erário. Porque o bem não deveria ser utilizado de maneira particular, e o é. Portanto, é preciso que exista uma remuneração para tal fato. Essa situação nos leva ao entendimento que nós estamos diante, sim, de uma forma de uso do bem público que não é a costumeira. Por isso que a gente diz que ela é especial. Está certo? Então, essa é uma condição bastante interessante para nós entendermos como é que nós podemos ter essa visão, essa possibilidade de entendimento de como se dá essa conduta. uma conduta em que eu tenho um bem utilizado e utilizado de uma forma tal que atenda a uma necessidade, atenda a uma necessidade, e essa necessidade fica assim compactuada. Ela fica assim marcada pela remuneração, embora o bem seja público. Bom, como eu faço sempre, faço uma pausa e abro para vocês, para vocês terem a oportunidade de participar. Fique à vontade. Tranquilos? Eu acredito, eu estou vendo alguém perguntar sobre a lista de presença e tal, eu não sei, o Alexandre pode, se quiser, falar conosco e tal, mas eu acho que já fica registrado, com a sua participação e tal, que é tudo gravado, mas eu não sei. Se o Alexandre quiser fazer um esclarecimento, aí fica às horas. Algum ponto que vocês queiram perguntar, fazer uma colocação, esse é o momento, fiquem às ordens. Fico às ordens para vocês falarem. Fiquem muita vontade. Não? Então, vamos continuar aqui. Vocês estão enxergando bem os slides ali? Tudo bem? Ah, que bom. Então, vamos lá. Voltando à gestão, né? a de Pietro. Ela nos mostra o uso privativo e nos coloca que o uso privativo deve ser adquirido por particular ou pessoa jurídica, mediante título jurídico individual, para que exerçam com exclusividade sobre parcela de bem público. Ela vai explicar isso muito bem porque existem várias modalidades para isso. É possível, por exemplo, ocupar o espaço de uma praia com um quiosque, mas é preciso que exista um contrato, esse contrato negocial com a administração, um contrato sinalagmático e essa condição do contrato vai dar legitimidade, vai possibilitar o uso desse bem por terceiro. É essa condição de possibilitar o uso pelo terceiro é que a de Pietro vai nos colocar com muita clareza. ela vai nos mostrar que essa atitude, essa conduta de trabalho com o bem público por um particular, ela é possível. Não há uma proibição, desde que exista um contrato todo revestido de legalidade, todo revestido de uma capacidade de conhecimento do Legislativo para que o Executivo possa agir. É muito importante frisarmos isso. Tudo que diz respeito a bens públicos, a serviços, a agentes, a órgãos, tudo isso só pode existir com uma previsão legal. A previsão legal é fundamento. A concepção legal é fundamento. Então, a Maria Silva de Pietro nos mostra essa situação com uma capacidade de entendimento daquilo que cada uma dessas modalidades permite ao particular. Então, a primeira, autorização de uso. Conforme a de Pietro, autorização de uso é o ato administrativo unilateral discricionário, pelo qual a administração consente a título precário que o particular se utilize de bem público com exclusividade. Vamos entender duas coisas. Por que que é um ato administrativo unilateral? Porque depende, sim, da possibilidade de uma autorização e isso só depende da administração. Ela pode ou não autorizar. Por isso que ele é discricionário. Por isso que é um poder discricionário. O poder discricionário não envolve não existir lei. Existe uma lei. A autoridade não precisa ficar restrita a um ato específico, mas ela pode entender que é ou não necessário. Vai depender da análise da autoridade. Daí é que vem o termo discricionalidade. Essa discricionalidade se refere ao fato da administração poder escolher se aquele uso é conveniente para o interesse público ou não. Olha que interessante. É ela, a administração, é que vai entender se esse uso é bom ou se não é bom. É ela, a administração, é que vai fazer valer a sua capacidade de entendimento até que ponto isso é importante para a coletividade. Até que ponto isso é favorável à coletividade. Por isso que a gente diz que é discricionário. Por isso que a gente diz que é unilateral. a unilateralidade significa que o Estado não precisa da participação da outra parte. E ser precário demonstra que em qualquer momento o contrato pode ser desfeito sem gerar indenização. Olha, por isso que é precário. Depende da vontade da administração e pode ser rompido a qualquer momento. essa condição de poder ser rompida a qualquer momento estabelece com muita clareza os aspectos da discricionalidade. Revela com muita clareza os aspectos da discricionalidade e nos dá o entendimento para isso. Muito bem. Essa autorização. depois a permissão de uso também unilateral, discricionário e primário e precário. Vamos entender isso. Ele é unilateral porque depende pura e simplesmente de quem? Da administração. Ele é discricionário porque a avaliação e a permissão é dela, a administração, e ele é precário porque pode ser desfeito a qualquer momento. Ele é precário porque ela, a administração, detém esse poder sem que exista qualquer possibilidade de indenização. Ela autoriza um particular a utilizar privativamente o bem público, mas atendendo ao interesse público e privado. Banca de vista, mesinhas na calçada, uma feira de artesanato, a instalação de um de um carrinho de lanches, tudo isso, esses food trucks, eles têm a capacidade de se instalarem, mas eles precisam de ter permissão de uso do espaço. Ressalto-se que a permissão de uso é mais segura pois sua precariedade é menor que a autorização de uso. A permissão ela dá um contorno de mais oficialidade do que a autorização. Autorizar é autorizar a montar o circo. Permitir é permitir que se instale o carrinho do food truck naquele espaço de forma definitiva enquanto for interesse da administração. Ele não tem que sair com 30 dias, ele pode ficar, ele tem permissão de usar aquele pedaço da praça. Ou para instalar um brinquedo, o sujeito instala um brinquedo em praça pública e explora aquele espaço e tem ali o seu ganho de vida. Ele pode fazer isso com uma permissão de uso. Então, são dois aspectos. Autorização de uso, permissão de uso. As duas situações unilaterais discricionárias e precárias. Tudo isso envolvendo bens que são bens o quê? Públicos. Muito bem. Como sempre, voltamos para que vocês tenham a oportunidade de fazer seus questionamentos, seus posicionamentos, suas ordens. Se você tivesse aí microfone, escreva aqui que eu estou de olho aqui para falar. Algum ponto que vocês queiram discutir, perguntar, falar? Vamos participar, fique à vontade, gente. Não? Tranquilos? Muito bem. Então, voltando, a concessão de uso de bens públicos. Esse ato é um ato que depende de licitação. Professor, eu quero perguntar uma coisa. é uma situação que sempre vem à baila. A estrada é do Estado. Sim. Tanto a estrada de rodagem quanto a estrada de ferro. Sim. Quanto o rio em que as barcaças passam. Verdade. Tudo do Estado. Mas são terceiros que exploram. São terceiros que venceram uma licitação. e tem um contrato. Olha a condição negocial dentro da administração. São terceiros que têm um contrato. Esse contrato com prazo determinado. Esse contrato é que tem as marcas de indenização. Ah, por que que ele tem indenização? porque houve um investimento, porque no contrato há uma previsão dos investimentos, inclusive de parcelas desse desenvolvimento, desse investimento, durante o prazo do contrato. E se de repente a administração rompe, você concorda comigo que a empresa que comprou cinco locomotivas para explorar essa linha férrea, se houver uma ruptura da administração, ela vai perder muito. Os seus investimentos estão completamente comprometidos. É por isso que há uma indenização. É por isso que exige-se uma indenização. Essa indenização é para cobrir aquilo que foi o gasto da concessionária que viu o contrato ser rompido. Essa atitude, né, diferente das demais situações que nós vimos, a permissão e a autorização, essa é bilateral. Essa é sinalagmática. Esse ato não é um ato precário. É lógico, pessoal, que qualquer tipo de uso do bem público precisa atender ao interesse do público. Só se faz um contato, só se permite o uso, só se dá autorização, se isso for bom para o público. Você se lembra que antes de ontem nós falávamos da prioridade do público sobre o privado. É esse o caso, esse tipo de situação de concessão nas rodovias, por exemplo. As pessoas, às vezes, confundem muito o pedágio, os leigos falam muito o seguinte, nós pagamos já os impostos, agora nós pagamos o pedágio, estão cerceando o nosso direito de ir e vir. Não tem cerceamento. Você pode andar em outros lugares sem pagar pedágio ou pode não ir por aquele caminho ou pode não usar aquele caminho. Se usar, você vai pagar porque é um valor que se paga para o melhor uso, para o conforto. Pessoal, mas você acha justo em 90 quilômetros duas praças de pedágio? Eu voltei de São Paulo hoje, de São Paulo até Franca, R$175,00 de pedágio. É um absurdo. Então, você paga R$350,00 de pedágio de volta. Isso é um absurdo. Quando a gente olha para isso, os valores são exorbitantes. E isso eu posso questionar. Agora, a validade do serviço eu não posso questionar. Se você quebra um carro numa estrada pedagiada, eles têm responsabilidade de carregar o seu carro, de conduzir você para um lugar seguro, de te prestar assistência, e eles têm a obrigação de conservar a via. Concessão. Eles têm a concessão e têm uma contrapartida que é o que se paga no pedágio. Não todo, porque grande parte daquilo ali vai para quem? Para o município. Para o município no qual a praça está instalada. Que parte? Vai para a concessionária, que é para que ela use para o município nessa conservação. Portanto, a concessão de uso é diferente da permissão, da autorização. A concessão de uso não é precária. A concessão de uso é licitada. É um processo licitatório normal. Obedecendo aquilo que eu disse para vocês na outra aula. hoje, hoje, ao invés de se fazer primeira habilitação, faz-se o julgamento, faz-se a habilitação e passa-se a concessão ao licitante. Quando isso acontece, ele tem o poder de exploração dentro do prazo determinado. Se houver ruptura antes, haverá indenização. é por isso que nós dizemos que há um caráter bilateral, sinalagmático, diferente da discricionalidade dos demais atos que nós já vimos. Depois, a concessão de direito real de uso é instituída de forma remunerada ou gratuita, com tempo certo ou indeterminado, para fins específicos de regularização fundiária, de interesse social, urbanização, industrialização, edificação, cultivo de terra, entre outros. Vou te dar um exemplo claro disso. Concessão de direito real. Não se vende bem público. Não é passível de uso campeão o bem público. Porém, pode haver a concessão de direito real de uso. Um exemplo disso são áreas em torno da represa Biles. As áreas em torno da represa, muitas delas, elas têm a concessão de direito real de uso. Não existe uma escritura em nome do indivíduo, mas ele tem a concessão de direito real de uso, que a maioria das vezes é gratuito, para que ele explore como moradia. Ele explora como moradia, mas na área pública. E se houver mata ciliare, geralmente existe, ele não pode arrancar uma gramínea daquela área. Então, quando você olha para isso, nós temos a administração agindo para prover para aquele que é o público elementos importantes para esse público. Essa concepção de concessão de direito real de uso, ela dá muita segurança a quem usa, porque ele tem um documento da administração, ele está dentro da legalidade. Então, o acerto, a regularização fundiária é hoje um dos grandes desafios de qualquer administração, fazer essa regularização fundiária. Então, lembrando sempre, não existe a possibilidade da alienação, a não ser que seja esse bem desafetado, a não ser que seja esse bem transformado em bem dominical, é lógico que outro entrará no lugar, ou entrará outro bem, ou um valor que vai voltar para a administração. Mas, para que isso aconteça, é preciso que tenha desafetação. Se o bem for público sem desafetação, não cabe alienação e não cabe qualquer outro tipo de exploração sem a permissão da administração. Então, isso precisa ficar muito claro para nós, para nós entendermos bem a diferença do que é público e do que é privado. Essa ideia precisa ficar muito nítida para nós. Muito bem, vamos voltar lá para permitir que vocês participem ou falem. Nós temos uma fala aqui. Durval fala. Na permissão, também há investimento por parte do permissionário. A precariedade da relação jurídica da permissão onera quem comprou, por exemplo, o FUTRAN. Deveria ter as mesmas características da concessão, senão a parte mais fraca fica no prejuízo. Eu concordo com você. Só que a diferença, Durval, é que quando ele faz o investimento, ele já sabe do risco. Ele faz o investimento sabendo da precariedade. O que acontece muitas vezes quando a administração impede por um problema, por exemplo, de manutenção da via impede que ele continue naquele local, o administrador sábio, e a gente espera que eles sejam assim, ele faz uma troca, ele oferece um outro espaço para que esse prejuízo seja mitigado. Então, a melhor forma é quem vai fazer esse investimento, já ter consciência dessa precariedade e saber que pode sim a administração tirá-lo de um local para levá-lo a outro. Isso é possível e a administração o fará, desde que tenha esse entendimento. Eu quero que você pense sempre o público acima do privado. Então, o administrador vai primar pelo interesse público, mesmo que isso venha a causar certo prejuízo para o particular. É nessa ordem. Agora, concordo com você que é um risco, uma situação de risco, tanto na permissão quanto na autorização. Fique à vontade, gente. Muito bem. A concessão de uso especial para fins de moradia, que é aquele caso que eu estava te falando, tem uma dosagem específica para moradia. Aquele que até 30 de junho de 2001 possuiu como seu por cinco anos ininterruptamente, sem oposição, admitindo o aproveitamento da aposta de sucessor até 250 metros quadrados de imóvel público situado em área urbana, utilizando para a sua moradia ou de sua família, tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto aposta. É para comercializar? Não. Para moradia. É para fazer comércio? Não. Para moradia. Para moradia, e ele vai ter que provar que até o dia 30 de junho de 2001 ele já estava lá. Ele vai ter o direito de continuar. Tem direito à concessão de uso especial para fim de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que seja observada a condição de ele não ser proprietário ou concessionário a qualquer título de outro imóvel urbano ou rural. Porque se ele tiver vários passa a configurar não moradia mas negócio. A concessão especial para moradia não significa que ele possa negociar, vender, fazer dinheiro porque o bem é concessão de uso não se trata de propriedade dele. É bem público com concessão de uso especial para fim de moradia. Foi baseado aqui que tentaram colocar essa ideia do mar para as terras indígenas. que seria um absurdo se tivesse passado. É completamente diferente. O indígena é o dono da terra. O que o indígena fez foi uma concessão forçada para nós. Ele é o dono da terra. É uma outra ideia. Eu li a concepção do mar eles partem desse princípio e tentam fazer uma analogia com essa concessão especial de uso com data certa. É outra coisa. É outro princípio. Aqui, essa terra é pública e o sujeito que ocupa a terra não era um dos povos originários. Não é quilombo, não é tribo indígena. é alguém que tomou posse, fez de moradia e o Estado, numa benevolência do Estado, pensando no bem público, concede o uso especial para a moradia. Está acobertado pela nossa Constituição que o bem precisa atender a um fim princípio. o fim social. Então, o fim social desse imóvel concedido é para moradia e é assim que ele precisa ser usado. Então, essa ideia precisa florescer, precisa ficar muito clara para nós nesse aspecto. Outro ponto importante. O bem público tem natureza imprescritível. Não pode ser uso capido. Ocorre que, no caso da concessão de uso especial para fim de moradia, o sujeito não possui a propriedade, mas apenas adquire o direito de permanecer naquele lugar, haja vista uma autorização da administração pública. Pode-se dizer que o intuito do legislador, ao criar essa medida provisória, foi atingir a finalidade social da propriedade. O que eu dizia para vocês, a propriedade precisa ter um fim preciso. E se o sujeito não tem moradia, faz-se a concessão especial de uso para que aqueles que preencherem os requisitos possuam o direito de usar o bem público para fins de moradia. Pessoa, eu tenho um parente lá em Brasília que ocupa uma área na companhia de desenvolvimento e ele tem uma hortaliça e é uma chacra. Vários têm chacras ali. É o que eles têm, pessoal, é uma concessão especial de uso para moradia. Ele não pode ter casa na cidade em nome dele, ele não pode ter terra em nome dele, senão ele perde essa condição. Estou dando um exemplo de um lugar que tem muito disso, principalmente no município do entorno ali de Brasília, chamado Santo Antônio. Lusiana tem também, Formosa também tem. Naquele entorno de Brasília tem muito dessas concessões. São concessões especiais de uso e ele não é o proprietário. Entendeu? Então, ele não é proprietário, ele pode usar e ele precisa morar. Nesse caso, inclusive, ele mora e produz, porque na área rural o fim social é produção. Se não houver produção, ele perde a concessão de uso especial. Então, é uma situação muito séria e bem fiscalizada nesse aspecto. Muito bem. antes de nós passarmos para cá sobre os bens públicos específicos. Eu queria falar sobre isso. E agora eu vou falar para vocês das licitações que também envolvem os bens públicos, mas como eu prometi que falaria dessa nova lei 14.133, nós vamos falar dessa lei, vamos falar da lei e de bens públicos e de serviços também, dentro dessa concepção. Mas deixa eu voltar aqui para ver se vocês querem fazer alguma observação antes de passarmos adiante. Na concessão paga-se o IPTU ou é um brinde? Quando você tem a concessão especial, você tem a concessão de um bem público. Os bens públicos, lembra que nós vimos? Estão fora de qualquer tipo de ônus. Não há um ônus porque você começa a pagar o IPTU. o IPTU é Imposto de Propriedade Territorial Urbano e você não tem propriedade. Se você pagar o IPTU, configura-se propriedade. É por isso, Durval, que não tem o que se falar. Nem IPTU e nem ITR quando é rural. Porque o ITR, o que configura a cobrança do ITR? O que é o fato gerador do Imposto Territorial Rural? É a propriedade do bem rural. Como não tem propriedade, não há que se falar. Nem ITR, nem IPTU. Mesmo porque o bem público não tem ônus. Não há ônus para bem nesse aspecto. A gente fala que essa condição da concessão tem caráter típico de proteção social para o IPTU o suficiente. Fazendo um parênteses, o país é um país difícil ser entendido. A gente costuma dizer que não é para amadores. Tem gente que faz uma mansão e você vai ver que ele não tem propriedade. Ele tem uma concessão de uso especial de moradia. Ele não precisaria mais daquela área. Ele poderia ter comprado já a sua área porque ele teve sucesso e ficou muito bem de situação. No entanto, ele continua usando essa área como se precisasse. Aí eu te pergunto, essa falha é uma falha da administração ou essa é uma concepção, um mal grado da própria situação de formação moral e caráter? o problema é de formação moral e caráter, porque aí o sujeito usa como se fosse dele, esbanja enquanto outros precisariam de ter esse desfrute. Mas isso foge da nossa visão do direito. Isso não se liga à nossa concepção do direito. Dentro do direito nós temos esse casamento, um casamento com essa ideia da proteção. Essa é o que fica. Perfeito, Ivaldo? Muito bem. Mais algum ponto, pessoal? Fique com muita vontade. Não? Então vamos adiante. a nova lei de licitações, a lei 14.133, cotejando com a 8.666, novas modalidades de licitação, a inversão das fases. Eu quero aproveitar para falar um pouco disso para vocês, para nós usarmos esse tempo para esse entendimento. Fiquem muito à vontade, porque essa lei agora ela vai exigir muito de nós. A 14.133 já teve alterações importantes com várias súmulas, mas nós vamos falar daquilo que eu vejo ser elemento crucial para esse entendimento. Veja. Nós vamos falar de uma visão histórica, abordagem de pontos cruciais da operação de 14.133. Aplicação dos crimes do artigo 178 do Código Penal, a principiologia estendida, aqui cabe o nosso conceito. Quando a gente fala dos crimes, nós estamos falando da prevaricação, nós estamos falando do peculato. E quando a gente fala da aplicação, nós estamos falando de que qualquer tipo de aquisição de bem público, de venda de bem público, tornado, então, dominical, desafetado, depende da licitação. A licitação é elemento fundamental, sem o qual eu não posso jamais pensar em qualquer tipo de alienação de bem público ou qualquer aquisição de bem público, sem que exista licitação. Não posso pensar em qualquer tipo de serviço sem que exista processo licitatório, a não ser para os casos de inexigibilidade. Há casos de inexigibilidade, mas aqui nós estamos falando dos casos em que a exigência se faz presente. e, para isso, nós precisamos entender a principiologia. Antes, você ia falar sobre isso e as pessoas já vinham com aquele decoreba, não é? Ah, professor, os princípios, então, eu já sei, é o limpo. O que que essa lei fez? Ao invés daquela visão decorada de legalidade, de impessoalidade, essa lei trouxe 28 princípios a serem apreciados para o sujeito interpretar e não decorar. A razoabilidade, eu vou falar desses que eu separei aqui, que eu os vejo com muita clareza, a necessidade de entendê-los. Vamos pensar na razoabilidade. Dentro dos bens que nós estamos falando, eu só posso colocar alguém numa concessão de uso para moradia se esse alguém tem necessidade, porque se for alguém abastado, rico, não tem necessidade. Não é razoável você fazer a disposição de um bem público para alguém que não precisa. Segurança jurídica. por que que nós temos o contrato? Por que que nós temos, por exemplo, um exemplo claro, nas concessões, nós temos um contrato com prazo determinado e com indenização por ruptura por parte da administração? Porque é a segurança jurídica. Toda vez que nós pensamos em contrato, o contrato é o maior exemplo das nossas relações, das nossas relações bilaterais para essa segurança jurídica. Outro aspecto importante, a competitividade. Nós falávamos dos bens que a administração não os quer mais. Ela vai fazer os lotes e vai leiloar. e quem leva é quem oferecer o melhor lance para fazer com que a competitividade exista. Sem favorecimento. Eu não posso pensar na coisa pública que venha a favorecer outra. Mas eu preciso pensar na coisa pública que entra no âmbito daquilo que é a legalidade e a legalidade induz equidade. Equidade é participação comum. Um outro princípio importante, a proporcionalidade. Ora, o que que é essa proporcionalidade? Vamos pensar nos bens públicos. Eu não vou, eu, administração, ceder um espaço para a produção de uma lavoura de soja numa área pública. Isso pode ser feito? Pode. Para uma cooperativa, por exemplo. Mas eu não vou ceder para ela um espaço imenso se ela não tem capacidade de exploração desse espaço imenso. Eu o farei na devida proporção. eu dou a permissão de uso ou eu faço um contrato de concessão dentro daquilo que é a proporção de cada indivíduo. Outro aspecto importante, a celeridade. Agora, gente, com o fim da carta convite, com o fim da tomada de preço, essas duas modalidades saíram. Não existe mais tomada de preço e carta convite, que eram duas modalidades muito fatíveis a todo tipo de falcatrua. E elas não existem mais. Nem tomada de preço e nem a famigerada carta convite. No lugar delas, agora, eu tenho o pregão. E o pregão eletrônico. olha o quanto isso traz de celeridade. Todos os licitantes entram na hora marcada e participam dentro de uma condição eletrônica. Professor, e se a internet cair igual aconteceu com você hoje? Para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Então, eu tenho a garantia da celeridade. Essa celeridade ela vai fazer com que o processo tenha um encaminhamento muito lógico. Então, é um princípio muito importante, inclusive para os bens. Economicidade. Nós falamos sobre um cadastro único. muito importante esse cadastro único. Esse cadastro, essa possibilidade do cadastro único, ela garante economia. Ela é a relação que traz as marcas da economia. Eu tenho a proteção, eu tenho um ganho, uma economia. Isso é muito importante. Porque aí, eu tenho a certeza de que não há gastos excessivos. Porque todas as vezes que nós tivermos o entendimento de que a aquisição de um bem ele vai atender a uma necessidade, eu não vou desperdiçar. A transparência. gente, tudo precisa ser público. Não há segredo na administração. Toda vez que há segredo, é porque alguém quer levar vantagem. E é por isso que o segredo é proibido. A não ser que seja um caso em que a ação ocorre em segredo de justiça ou para proteção de dados. O resto, tudo transparência. E se ela não acontecer, nós temos um recurso maravilhoso. Qual é o nosso recurso? Qual é a nossa proteção? o nosso recurso maravilhoso, a nossa proteção, ela é justamente o habeas data. O habeas data, ele nos protege. O habeas data, ele garante que nós teremos acesso a todo documento público que não esteja protegido pelo segredo de justiça, né? O habeas data nos dá essa possibilidade. Esse habeas data, ele mostra, então, a transparência, a publicidade como elementos cruciais. E ainda pensando no bem público, a probidade. O que que é isso? O princípio da probidade. Se eu tenho uma casa, eu não ponho a casa no nome de um laranja para fazer juiz a uma concessão de uso para moradia. Ser probo é ser correto. Ser probo é não admitir em espécie alguma que exista uma possibilidade, que exista uma condição em que eu possa me desviar por qualquer que seja o motivo dos preceitos de honestidade. Nós vamos parar um minuto. Eu quero que vocês pensem nesse quadro aqui, desse slide, e vocês vão me fazer uma consideração, uma pergunta. Se você não quiser falar, não tem importância, mas eu quero que você pense nesses princípios que eu destaquei aqui para você. Eu vou te dar um minuto de tempo para isso. Então, está valendo um minuto de tempo para você pensar nesses preceitos. É muito bom que vocês participem. Eu queria muito que vocês falassem, trocassem alguma situação. Tem até aqui uma fala do Urval. Depois desse minuto, na hora que nós voltarmos depois desse minuto, eu vou permitir que vocês tenham essa oportunidade de falar, inclusive. Tchau. 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 O Urval colocou aqui as autorizações e permissões mais sensíveis às falcatruas foram esquecidas na lei 14.133? não. 14.133? Ela nos protege, tanto é que ela eliminou. Não tem mais carta convite, não tem mais tomada de preço. A licitação agora é muito séria. Inclusive, Urval, ela passou a ter um responsável para que para que a culpabilidade não seja jogada, mas um responsável responderá por todos os atos dentro da licitação. Ela criou essa proteção. Mas eu queria ouvir vocês quanto a essas considerações, as primeiras que nós falamos aí dessa lei, principalmente na questão principiológica, que é vontade. Se você não quiser falar, não quiser abrir o microfone, escreva aqui. Não? A medida que nós formos vendo e falando, você sentir necessidade, pode ficar à vontade, tá? Então, voltando aí para a apresentação, os objetivos foram ampliados na nova lei, pois além da isonomia e desenvolvimento, haverá seleção da proposta apta a gerar resultado, executabilidade, sigo de vida, evitar sobrepreços, manifestante inexequível. O que é o manifestante inexequível? é aquele que entra num processo de licitação para concessão e ele não tem capacidade, ele vai ser excluído, né? Evita-se o superfaturamento e incentiva-se a inovação. Existe um processo agora, inclusive para aquisição de bens, ele pode ser usado. é um diálogo que precede a execução de qualquer contrato. Se a administração não tem conhecimento, por exemplo, de um novo equipamento para um hospital, um aparelho ultramoderne de tomografia, você tem um diálogo de competência, você vai ouvir os interessados em negociar com a administração e esses interessados vão mostrar quais as técnicas eles dominam, quais os aspectos técnicos de seu domínio que são importantes para essa situação. Eles vão usar esses aspectos técnicos a seu favor, vão apresentar o que esse aparelho novo tem de tão especial para que a administração possa fazer uma avaliação a partir do conhecimento técnico sobre o tal equipamento. Esse diálogo de competência é algo novo nessa lei. É uma forma nova de licitação. Ele é mais usado para os projetos de engenharia mais sofisticados, inclusive para a aquisição de aparelhos mais sofisticados. Então, e tudo isso como respaldo de um processo de avaliação de custo, um processo longo dentro dos limites da licitação, de avaliação de custos, até o termo é longo, mas for menorizado, detalhado, para evitar o superfaturamento. Essa atitude de evitar o superfaturamento é um fator muito importante dentro dessa lei. Outro aspecto, as micro, faltou um S aí, as micro e pequenas empresas não podem participar com privilégios dentro de um mesmo exercício. Vamos entender isso. Micros e pequenas empresas, elas têm privilégio? Tem. Uma vez dentro do exercício, não por duas vezes. Aí, por que elas têm privilégio? Proteção do hipossuficiente. Bem como empresas não podem participar duas vezes como prestadoras emergenciais. Eu vou te explicar isso aqui. Existia uma situação que, por ato discricionário, autoridade do executivo, ela contratava quem quisesse, por exemplo, para atuar numa enchente. Ela contratava, tomava três preços e contratava o menor preço. Se tivesse uma chuva torrencial que exigisse mais compra de colchões, a mesma empresa poderia vender. E se tivesse um vendaval que destelhou as casas e precisasse comprar colchões, a mesma empresa venderia colchões de novo. O que que isso propiciava? o prefeito comprava da empresa do compado todas as vezes que tinha uma emergência e o preço da empresa do compado era sempre o mais barato. Com essa condição, ele não pode vender duas vezes para a mesma administração. mesmo que seja outra catástrofe. Observe que isso é uma proteção, como você tinha me perguntado, fugindo das falcatruas, impedindo as falcatruas. É uma inovação, não impede o poder discricionário, preserva o poder discricionário do administrador, porém, vai cercear as oportunidades de uma visão corruptiva. Essa corrupção será impedida justamente por esse aspecto. Depois, mudança nas modalidades. Isso aqui foi muito importante. foi muito importante para dar mais legalidade, para dar mais moralidade. Saiu a carta convite, saiu a tomada de preço, inclusive para aquisição de bens, e o que prevalece agora? Pregão, concorrência, concurso, leilão, e uma novidade, o diálogo competitivo, que é esse que eu dizia para vocês. O sujeito vai mostrar o seu projeto, vai esclarecer tecnicamente. então, essas são as modalidades que a nova lei permite. O pregão, que, aliás, agora é um pregão todo ele virtual, a concorrência, que continua da mesma forma com os envelopes que serão abertos, e não há também a necessidade da presença, ele pode ser eletrônico, em hora marcada, a presença é uma presença que não é obrigatória, antes era obrigatória, o concurso, continua existindo o concurso, principalmente para a contratação de artistas, para a contratação de serviços especiais, e também de inovações tecnológicas, que são bens. O leilão, esse permanece, principalmente, quando há venda de bens, que são os famosos bens dominicais, que eu falei para vocês, eles foram desafetados, e agora podem ser vendidos, e eles o serão pelo leilão. E essa novidade, que é o diálogo competitivo, essas são as modalidades de licitação da 14.133. As licitações centrar-se-ão na natureza do objeto, e não no valor. Antes, gente, nós tínhamos um valor até tanto é carta convite, um valor até tanto é tomada de preço, um valor até tanto é pregão, um valor até tanto é concorrência. agora, nós não estamos mais preocupados com o valor, nós estamos preocupados com o objeto. Outro aspecto é esse, da virtualização do processo eletrônico, é esse processo eletrônico virtual que vai ser atônico, até para o edital. Não existe mais a necessidade da publicação em jornais desse edital. Ele agora é publicado no portal do órgão. Mas inclusive para comprar os bens? É, inclusive para comprar os bens. Ele vai para o portal do órgão. E aquele interessado consulta o portal. Ao consultar o portal, tem-se a amplitude. O acesso hoje à internet, ele é universal. Quem quer ser licitante, tem acesso. Vamos dizer que ele não tem internet. Ele vai para um lugar público que ofereça e ele tem acesso. Aquela história do jornal sobreviver só por conta dos editais, acabou. não tem mais essa obrigatoriedade. Antes, tudo tinha que ser publicado num jornal de grande tiragem. Ao se terminar com isso, primeiro, você deu maior acesso. Segundo, você quebrou um ganho fácil. porque, se era obrigatório, todos tinham que fazer, muitos jornais viviam só disso. E agora, nós não temos mais essa situação. Vamos ver o que vocês querem falar, colocar ou perguntar. Aqui, nós temos algumas falas, vamos ver. Vamos uma por uma. É. Luiz Felipe, agradeço. Ah, questão do HD, Luiz Felipe. Você entendeu bem nessa questão do eletrônico. Por gentileza, a inovação é incentivada. ainda que financeiramente seja mais oneroso. É. Assim, Denise, a gente sabe que quando eu tenho uma inovação, eu tenho um custo maior. O que que se faz dentro desse processo do diálogo competitivo, você escuta a melhor capacidade técnica e avalie o custo para ver se aquele custo é proporcional ao avanço, né, ao equipamento melhor que ele quer te vender. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. tem que ser o melhor custo-benefício. Eu não vou comprar muito caro porque é novo. Eu vou analisar o custo-benefício. Olha o quanto que é importante que esse encarregado da licitação se oriente muito bem no mercado. Tem uma equipe que trabalha com ele, ele é o responsável, mas ele tem uma equipe, e essa equipe tem a capacidade de fazer esses levantamentos. Depois o Edson diz, acredito que a nova lei prestigiou significativamente a necessidade de planejamento e de melhor organização da administração pública. Na verdade, essa lei, ela exige agora que o administrador ele tenha, em primeiro lugar, conhecimento do orçamento. Em segundo lugar, responsabilidade fiscal. Em terceiro lugar, harmonia com o legislativo. Porque o orçamento depende do legislativo. Ele está completamente vinculado ao orçamento. e além de estar vinculado ao orçamento, se ele fugir, ele será responsabilizado fiscalmente. Essa responsabilidade fiscal impede que ele faça do dinheiro público o que bem quiser. Por outro lado, ele precisa ter a condição orçamentária prevista. É por isso que essa reforma administrativa é crucial. onde eu estava dando aula não de administrativa, mas de constitucional, e nós falávamos justamente sobre isso. O respeito precisa de existir com a coisa pública. E eu dava a ideia para eles de uma situação. Eu trabalhei, eu estudei 14 anos na universidade pública, fiz administração, ler, direito dessa universidade, e depois dei aula nessa universidade por mais cinco anos, cinco anos e meio. Uma universidade federal. E eu fiz justamente essa comparação com eles. Na universidade federal, nessa, tinha um sujeito para trocar a lâmpada, o motorista para levá-lo, o ajudante, o eletricista, os três para trocar uma lâmpada. E tem várias equipes assim. na universidade federal. E na faculdade que eu estava dando aula ontem, que é a EPD, em São Paulo, que é particular, você tem duas pessoas que cuidam dos dez andares, e cuidam bem, e dão conta. Se fosse na universidade pública, nós teríamos uma série de equipes para isso. Essa reforma de iniciativa, ela precisa existir, para coibir esses gastos. Porque isso é o que onera, como a Denise colocou, isso é o que onera, e é responsabilidade da administração pública não deixar que fatos como esse tragam prejuízo para a coletividade. Você tem razão, a administração pública agora, ela vai ter que tomar um cuidado imenso com essa questão do orçamento, com essa questão da responsabilidade fiscal, principalmente com uma contabilidade extremamente rígida, extremamente precavida, uma contabilidade que faça do razão, com aquela partida dobrada, para cada débito a um crédito igual valor, esse livro tem que ser trabalhado nas administrações públicas de uma forma cabal, para que ela não, para que o administrador não corra o risco depois de responder por isso. a Denise fala aqui, mas o portal próprio não elimina a necessidade de publicação do edital, ah, tá, o portal próprio, o órgão, ele exige que você publique no diário oficial, mas antes, Denise, nós tínhamos uma necessidade de publicação no grande jornal, né, de circulação, nos maiores jornais, você abria esses jornais das cidades, como essa cidade aqui onde eu moro, o maior jornal daqui, ele vivia dessas publicações, você pegava lá cinco, seis páginas de balanço, cinco, seis páginas de editais, e era caro, hoje, não há mais essa necessidade, né, a Cátia faz uma consideração, entretanto, infelizmente, encontramos em vários municípios, o legislativo conivente com o mau uso dos recursos públicos, já que eventual penalização dos agentes políticos, demora a acontecer quando acontece, olha, Cátia, nós vamos entrar num aspecto muito severo, mas muito real, nós trabalhamos no direito com o que é a legalidade, mas a prática, infelizmente, ela passa por uma situação de moral corroída, má formação, essa pátria, a gente observa que há um desejo muito grande de levar vantagem, a história do levar vantagem vista como se fosse natural, vista como se fosse ao comum, a história do favorecimento daquele que faz parte do meu conjunto, do meu grupo, como se isso fosse comum. O sujeito trabalha a coisa pública como se fosse privada, a lei não diz isso, mas a prática nos mostra isso, você tem razão. Aí eu te pergunto, o problema é da lei ou o problema é da formação moral? O grande problema desse país é de formação moral e ética. Nós estamos muito acostumados a falar ah, o fulano é gente de bem. Espera aí, o fulano é gente de bens e tem muitos bens, mas isso não quer dizer que ele seja gente de bem. Essa história de cidadão de bem no Brasil é muito mal interpretada. Não é porque o sujeito é rico, tem posse que ele é cidadão de bem. E a formação moral? E a formação ética? Eu fico muito preocupado porque eu trabalho com adolescente, com jovenzinhos e tal, de 25 anos para trás e tal. E eles precisam ter uma formação melhor porque daqui a pouco eles serão os prefeitos, eles serão os vereadores, eles serão os deputados, eles serão os senadores, o presidente da república e tal. e a questão é de formação moral e ética. Então, você tem razão, nós temos uma situação muito difícil porque tudo isso que nós estamos falando é a lei, é a república perfeita do Platão, é o belo do Aristóteles, é o homem usando razão e emoção, conforme o Kant dizia. essa postura filosófica que é maravilhosa, se ela fosse colocada em prática, nós teríamos uma nação equilibrada, nós teríamos as coisas correndo de uma tal forma em que as pessoas valorizassem sobretudo o que? Decência. E a administração pública e essa lei ela precisa dessa condição de decência. Como você disse, muito bem, infelizmente, a gente encontra a ruptura com essa conduta que nós estamos falando e não raro, infelizmente, porque isso não é raro. Conchavo, o prefeito com o vereador, conchavo com o vereador com o advogado do município, conchavo não é uma questão da lei, a nossa lei é maravilhosa, é uma questão de decência ou de falta de decência. Esse é o problema. Muito bem. Mais algum ponto, pessoal? então nós vamos voltar aqui. O bregão será usado para serviços comuns de engenharia e com planilho. Será modalidade obrigatória para bens e serviços comuns com a forma de uso virtual, é o uso eletrônico. O bregão agora é eletrônico. É o que eu disse para vocês. Isso vai dar uma chance muito maior de participação. A locação de imóveis de uso especial é indispensável não tem mais a exigência de licitação. Desde que não extrapole os preços de mercado. Olha o que você estava falando. Se eu não preciso mais de licitação para alugar uma sala para a prefeitura para um anexo da prefeitura isso não quer dizer que eu vá alugar uma sala que poderia alugar para 2 mil que eu vá alugar para 4 porque o dinheiro é público. Não. Eu vou fazer a locação sem licitação mas primeiro eu faço um levantamento dos valores de mercado porque inclusive o Tribunal de Contas tem a obrigação de fazer a conciliação e ver se essa locação é feita dentro desse parâmetro. aqui em Franca se me permitem eu vou dar um exemplo do fórum aqui em Franca o fórum aqui passou por um problema muito sério de inundação aí tiraram o fórum desse lugar e puseram agora lá uma delegacia seccional fizeram algum serviço para evitar essa essa inundação e puseram a delegacia e alugaram um prédio para o fórum eu não sei de valores mas eu sei que o proprietário para a renovação pediu um preço muito acima do mercado o dinheiro é público o TJ usa dinheiro público e o diretor do fórum disse para ele a partir de hoje nós estamos à procura de um novo imóvel sabe o que ele fez? renovou pelo mesmo preço é um quarteirão de prédio para quem que ele vai alugar aquele quarteirão de prédio se não para um órgão como esse e melhor recebendo na data exata como IPTU paga um dia então quando você pensa nisso a locação do imóvel ela também passa pelo crivo dessa condição moral ele vai buscar o preço de mercado não precisa mais licitação mas nem por isso ele pode fugir do que é moral a concorrência bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia olha os nossos bens aqui na concorrência a concorrência para comprar os bens feitura precisa de dois caminhões novos faz-se a concorrência com o modelo com as especificações técnicas com a data de entrega com a forma de pagamento tudo no edital os interessados entregam os envelopes com as suas propostas nas mãos de um só funcionário um só servidor que será o responsável e esse responsável ele no dia marcado abrirá os envelopes para que se faça a partir daí o julgamento e depois do julgamento faz-se a habilitação dos interessados o que que é a habilitação ele vai levar os documentos ele vai comprovar o seu cadastro o cadastro agora é o único numa condição de economia mostra que ele está cadastrado entrega certidões necessárias os documentos do bem e a partir daí faz-se o contrato homologa-se a concorrência tem a fase primeira que é uma fase de recursos terminada a fase dos recursos faz-se a homologação faz-se o contrato e chama-se para a assinatura do contrato e entrega do bem ou do serviço essa é a concorrência e o diálogo competitivo esse diálogo como eu disse para vocês para aquilo que é mais sofisticado para serviços obras e compras quando a administração não tenha o conhecimento pertinente ela vai chamar para ter as explicações eu vejo isso como uma quebra com a arrogância porque a administração não tem que saber de tudo mesmo o médico mais experiente diretor do hospital municipal ele não conhece todas as inovações né da da física médica então ele precisa conversar esse momento é o diálogo competitivo né e o leilão antes o leilão era para valores até um milhão quatrocentos e trinta agora não interessa o valor interessa o objeto então você faz leilão para qualquer valor e não há um limite para esse leilão então essas são as modalidades a concorrência o diálogo competitivo o leilão o pregão o concurso essas são as modalidades que a nova lei trouxe depois o concurso não é mais o preço levado em consideração mas é o melhor pintor é o melhor músico leva-se em consideração o conteúdo outra coisa não é mais uma comissão de licitação mas um servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes é ele que será responsável na 8.666 as audiências eram públicas na lei 14.153 haverá publicação de 8 dias no portal eletrônico e a presença é facultativa não há mais necessidade de estarem todos numa sala para abertura dos envelopes no entanto quem quiser pode ir é público quem quiser pode ir é facultativo e será aberto no sistema online todos verão a abertura dos envelopes em qualquer lugar ah, professor então isso é bom porque o sujeito que estava no Rio de Janeiro ele pode participar de uma concorrência de São Paulo e ter certeza de que mesmo não estando lá ele vai ver a abertura dos envelopes estão vendo como é que isso traz seriedade né então presença facultativa outro aspecto é uma questão a lei 14.133 de 21 abrange todas as esferas administrativas com atenção para as fundações autarquias judiciário legislativo no que diz respeito ao administrativo e toda administração pública direta indireta é uma assertiva correta sim no que diz respeito no judiciário legislativo ao que é administrativo porque quando o judiciário aluga um prédio é função administrativa quando o legislativo compra cadeiras é função administrativa tá então eu preparei essa questão para vocês pensarem nesse aspecto dentro do judiciário e dentro do legislativo há situações que são situações administrativas assim como na administração direta e indireta administração direta prefeito e seus secretários governador e seus secretários presidente e os seus ministros administração indireta as empresas públicas as autarquias a sociedade economia mista essas são de administração indireta e uma outra pergunta o fundeve e o fundo de participação dos municípios são resguardados pela lei 14.133 de 2021 mas não tem essa a competência de agir sobre todas as ações judiciais do legislativo essa certiva é correta ou incorreta a outra respondeu essa certiva é incorreta porque no judiciário e no legislativo essa lei só faz efeito para as questões administrativas e não para o mérito e não para a atividade fim do judiciário e do legislativo bom estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar ou participar suas ordens podem ficar à vontade assim nosso prazo é exíguo né nós não tivemos esses 20 minutos hoje problemas técnicos mas nós conseguimos falar o que nós queríamos eu espero que tenha trazido algumas coisas para nós pensarmos isso não é novo mas para nós pensarmos para nós refletirmos nesses aspectos dos bens públicos da licitação da moralidade da boa-fé que são aspectos muito importantes a nossa ideia dentro da academia precisa ser essa a da participação e discussão eu não tenho todos os elementos eu não tenho todo o conhecimento mas eu acho que o que faz que se faz importante na academia na pesquisa é a troca é o despertar para a reflexão eu espero que nesse aspecto né tenha contribuído tá e quero que vocês participem na sexta-feira a doutora Andressa tem muito a apresentar para vocês nas relações que ela vai fazer com o consumerismo nas relações que ela vai fazer com o mercado e quando eu a convidei para participar comigo nesse curso é justamente por essa competência que ela tem tá eu fico muito agradecido a vocês pela participação né e espero que nós tenhamos outros encontros aí pela frente né eu estarei com alguns cursos aí com proposta de alguns cursos né em breve nós teremos um curso de oratória e aperfeiçoamento da língua portuguesa e depois eu vou fazer um curso que eu já fiz uma vez é para aqueles que tem interesse no magistério e no direito que é um curso de algumas dicas para esses aspectos tá então quero agradecer muito a presença a atenção de vocês né desejar muito sucesso nas suas vidas nas suas carreiras né muita paz muita harmonia para vocês tá muito obrigado que bom gente e aí e aí Tchau. Alexandre, muito obrigado a você, viu, pela competência de sempre, tá? O suporte aí pra nós. Obrigado. 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 Obrigado.